Oi pessoal. Se você quer que Sear e Yaman sejam muito felizes e também se você quer que Sear engravida e tenha um bebê vamos apertar o botão de curtir e ver nosso número. Quando Sear vai engravidar? Que surpresa Yaman fará Sear? Zoal e Kanan deixaram nossa série de TV? Sisek e Zia vão se casar? Aqui eu vou responder a todas as suas perguntas pessoal. Vamos passar agora para o novo episódio da série Imanet. No novo episódio da série de segurança, dias felizes estão chegando para Sear e Yaman. Sear sempre continua a lutar por Yaman. Nesse processo, Yaman também oferece a Sear surpresas muito agradáveis. Yaman leva Sear para jantar à noite. É por isso que Yaman compra a Sear uma roupa muito bonita. Yaman passa uma noite agradável com Sear. Assim, o amor de Sear e Yaman é dobrado. Há surpresas muito agradáveis à medida que Yaman e Sear se aproximam. Porque Sear fica grávida como resultado dessa união. Sear descobre que está grávida alguns dias depois. Yaman surpreende Sear e a deixa feliz. Sear também está muito feliz em ver que Yaman está lutando por ela. Além disso, Yaman descobre com Sear que ela está tendo um bebê. Yaman está muito feliz com a notícia do bebê. Zia e Yusuf são os mais felizes com essa notícia. Zia vê o bebê de Sear como seu. Zia mostra sinais de recuperação graças ao bebê da crimeia. Isso restaura a paz de toda a família. Então Zia pensa em abrir uma nova página em sua vida com Seasek. Com a permissão de Sear e Yaman, Zia e Seasek se casam. O mal começa depois das boas ações. O líder desses malos é Zoal. Porque Zoal não saiu da série. Como Zoal não sai da série, sua maldade recomeça. Kanan, por outro lado, provavelmente morreu e deixou a série. Sear e Yaman devem sempre ser cautelosos contra o perigo de Zoal. Caso contrário, Zoal definitivamente matará Sear no final. Zoal já havia dito em um discurso que definitivamente mataria Sear. Antes de Zoal morrer, ele mencionou que terminaria o trabalho de Sear. Se Sear não prestar atenção, ele morre. Porque Zoal causa muito dano a Sear. Sear também fica cara à cara com a morte. Yaman salva Sear novamente. Graças a Yaman, Sear retorna dos mortos. Mas Zoal também não morre. O Zoal vai para a cadeia. Todos se livram de Zoal. Duygu logo percebe que cometeu um erro. Então Duygu pede desculpas a Ali. Com o perdão de Ali, nosso casal está reunido. Mas Yasmin vai atrapalhar Duygu. Porque Yasmin pretendia se vingar de sua família. Então você quer que Zoal saia da nossa série? Estarei aguardando seus comentários abaixo. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Então chegamos ao final desta sessão, amigos. Para mais vídeos inscreva-se não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e deixar seus comentários amigos. Cuide-se e nos vemos novamente. Oi pessoal. Se você quer que Sear e Yaman sejam muito felizes e também se você quer que Sear engravida e tenha um bebê vamos apertar o botão de curtir e ver nosso número. Quando Sear vai engravidar? Que surpresa Yaman fará Sear? Zoal e Kanan deixaram nossa série de TV? Se Sear e Yaman vão se casar? Aqui eu vou responder a todas as suas perguntas pessoal. Vamos passar agora para o novo episódio da série Yamanette. No novo episódio da série de segurança, dias felizes estão chegando para Sear e Yaman. Sear sempre continua a lutar por Yaman. Nesse processo, Yaman também oferece a Sear surpresas muito agradáveis. Yaman leva Sear para jantar à noite. É por isso que Yaman compra a Sear uma roupa muito bonita. Yaman passa uma noite agradável com Sear. Assim, o amor de Sear e Yaman é dobrado. Há surpresas muito agradáveis à medida que Yaman e Sear se aproximam. Porque Sear fica grávida como resultado dessa união. Sear descobre que está grávida alguns dias depois. Yaman surpreende Sear e a deixa feliz. Sear também está muito feliz em ver que Yaman está lutando por ela. Além disso, Yaman descobre com Sear que ela está tendo um bebê. Yaman está muito feliz com a notícia do bebê. Ziyah e Yusuf são os mais felizes com essa notícia. Ziyah vê o bebê de Sear como seu. Ziyah mostra sinais de recuperação graças ao bebê da Crimea. Isso restaura a paz de toda a família. Então Ziyah pensa em abrir uma nova página em sua vida com Sisek. Com a permissão de Sear e Yaman, Ziyah e Sisek se casam. O mal começa depois das boas ações. O líder desses males é Zoal. Porque Zoal não saiu da série. Como Zoal não sai da série, sua maldade recomeça. Kanan, por outro lado, provavelmente morreu e deixou a série. Sear e Yaman devem sempre ser cautelosos contra o perigo de Zoal. Caso contrário, Zoal definitivamente matará Sear no final. Zoal já havia dito em um discurso que definitivamente mataria Sear. Antes de Zoal morrer, ele mencionou que terminaria o trabalho de Sear. Se Sear não prestar atenção, ele morre. Porque Zoal causa muito dano a Sear. Sear também fica cara à cara com a morte. Yaman salva Sear novamente. Graças a Yaman, Sear retorna dos mortos. Mas Zoal também não morre. O Zoal vai para a cadeia. Todos se livram de Zoal. Doegu logo percebe que cometeu um erro. Então Doegu pede desculpas a Ali. Com o perdão de Ali, nosso casal está reunido. Mas Yasmin vai atrapalhar Doegu. Porque Yasmin pretendia se vingar de sua família. Então você quer que Zoal saia da nossa série? Estarei aguardando seus comentários abaixo. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Então chegamos ao final desta sessão. Amigos, para mais vídeos inscreva-se não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e deixar seus comentários amigos. Cuide-se e nos vemos novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.